O mundo em sua casa, com os novos lançamentos da Jamazon Home Video. As mil faces de Tóquio. A metrópole do terceiro milênio e a sede de um império com 17 séculos de tradição. Alemanha turística. Um país que guardou o passado e conquistou o futuro sem perder o romantismo. Portugal do meu amor. A fé sem nacionalidade, o amor sem ódio das raças, a terra que conta o pouco de todos nós. As mil faces de Tóquio, Alemanha turística e Portugal do meu amor. Já na sua locadora, apoio SBT Vídeo. É Vídeo! É Vídeo! É Vídeo! É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! Ah! Sim! João Mineiro e Marciano, tarde demais para esquecer. Mais de 300 mil cópias vendidas de uma das duplas mais populares da música sertaneja. Este você não pode perder. João Mineiro e Marciano, tarde demais para esquecer. Há vendidos em discos, fitas e compact disc SBT Poligrã. Sempre a melhor música. Domingo, pegue essa carona com a gente no sempre amigo Clube Irmão Caminhoneiro Shell. Tudo o que interessa sobre a estrada. A conversa sincera. Entrevistas. Informações úteis para você que viaja sempre. Sorteios. Muitos prêmios. Música, festa e alegria. Clube Irmão Caminhoneiro Shell. O seu ponto de encontro. Domingo, oito da manhã. A revista Semanário não perde tempo para levar até você os melhores momentos de tudo o que acontece por aí. Andrea Fetter, conta pra você. Já me chamaram de sapatão, mas meu negócio é outro. Santo Daime, Semanário revela a seita que está fazendo a cabeça dos artistas. Chico Anísio abre o jogo. No Brasil, só fica rico quem cobra em dólar. Semanário mostra como uma nave soviética foi abatida em Marte. Você quer informação com mais prazer? Então pegue a sua, Semanário. Vem, Semanário. Agora ficou muito mais fácil. Você pode comprar o novo carnê do Baú que vem com o cartelão da casa própria na lotérica Jalocrei. Cumpre hoje mesmo o seu carnê. Agora também da lotérica Jalocrei. E boa sorte!